Um verdadeiro susto. Foi o que a família de Silvio Artuso, de 76 anos, sentiu. Segundo informações, o empresário havia saído da sua madeireira em direção a uma agência bancária para sacar dinheiro quando não deu mais notícias à família. De acordo com informações de policiais militares do 1º Batalhão, Silvio foi amarrado e deixado no local conhecido como Gruta Azul, localizado na Estrada da Granja, no final da Avenida Rio Madeira. Lá por volta das 21 horas, ele conseguiu se soltar e ir até uma chácara pedir socorro. Do empresário foram levadas R$ 9 mil e também a caminhonete SW4. Segundo informações policiais, ela foi encontrada em Guajaramirim, que possivelmente seria utilizada para a compra de drogas na Bolívia. A família da vítima foi até o local e o levou a salvo para casa. A polícia militar registrou a ocorrência. Com imagens de Juarez da Silva, Nathalie Messias para o programa Rondônia Urgente.